Improvisado, sempre só, sempre só, sempre só Bagulho aqui é louco, eu faço bonito Até o bonde é de improviso Tá ligado, irmão? E cês vão me perder Na verdade o que eu vim ensinar hoje foi R.A.B O pistário é em improvisação Eu completo a batida e quem mata é o negão O cannabis ajuda e o outro enterra Na verdade CMD Oh, na moral, tá ligado que no rap tu é qualquer um Nós vem perder, então o nosso bone já tem algo em comum Entende né tiozão, alienado Comando é o caramba tio Aqui cês é comandado Entende como é que... Alienado você é um moleque Você acha que vai vestir com a minha ideia de rap Menino então cala sua boca Que cê tá rimando e pra mim você chanta Mas eu não toca Seu bonde nunca presente não fica mudo Ficaria presente se tivesse conteúdo Pra mim vocês não tem cedença Se liga só que hoje eu vou vim falar mais fácil a tendência Menino então cala sua boca Afirmão Olha, seus arrombado Criticar pra quê? Esse bonde aí é muito criticado, né? Sai do fundo e vai pro liso Aí moleque, que que cê quer falar? Porque a vida é um improviso, né não? Segue a canção Cês acham mesmo que de frente Cês vai bater nessa aqui destinação Minha nação Cês não vai fazer essa função Por isso que a cara desses moleque vai pro chão Muro Não, humilde, o cara aqui tem raça É do chão, mas relaxa, maluquinho Que hoje do chão vocês passam Porque aqui é imã, retardado É criticado Só que o seu estado tá crítico Mas o cristal é mítico Cê vai sair daqui, moleque Todo paralítico Porque CMD é o terror É 2G, cada um de vocês vai dar 2G mito de dor É 2G mito Eu sei que ela de dor Aí moleque, olha só que eu faço um verso com muito amor Não fala de raça Porque se mata Cê fala de raça, sua raça Mano, é um tromba lata Só que cê sai daqui Na humildade tuta Deixa eu só fazer a conclusão Aqui no meu free Cê fala de estado crítico Deixa eu explicar Porque mano, tudo que eu conquisto É só com suor Não fala de estado crítico Porque cê vai apanhar isso Ó, ó Cê tem que ver Sua vida aqui é o rap Olha como eu penduro Sua cabeça hoje é na praça Não é a tua vida Hoje ela vira uma desgraça Entendeu que eu tô no tom Murrar o caralho Vocês são pra pique menina Leblon Olha como que se faz aqui no freestyle Cê tem que ver como eu pego E eu tô style Não aguento Não é menina Leblon Não é menina Leblon Você que tá usando batom E fica de frente pra esquina Só que cê não representa na cena Cê não vai remar direito Eu não aceito SMD É que eu uso pra dar dedos E mesmo assim Aqui no rap Cê não tem a voz Tá vendo? Até no rap Cês é usado Tiradentes Mas dessa vez Vocês vão ser o esquartejado Qual é que é? Essa aqui Relaxa Eu tenho RAP É Relaxa Eu tenho RAP Tá de batom Pena que o rap É muita mulher pra você Você não tem como pegá-la Na verdade eu represento Eu só mando rima rara O bagulho é louco Eu dou um show Aqui não é só enterro Aqui é pei, pei e plou, plou Cê entendeu? Eu tô na base Seu estado no hospital É igual minha base É Pelo amor de Deus E tem mulher que não fala as verdades RAP não é mulher é um show RAP é liberdade Ó Então Prepara pra tua morte Nós tá marcando toca Marcamos a tua E leva headshot Cê entendeu como é que é zika? É o 2G e os moleques O banho aqui é zika mesmo Tá tranquilo aqui Não tem segredo Cê tá com medo Aqui no RAP tá Estão batendo na porta Cê tá no início É hoje que vão levar O seu corpo para o hospício Menino Você tá carregado Se liga só Que eu vou fazendo Só assim Manuversado Sua cima nem tá na média Pra mim quanto mais me critica Isso é sinal de inveja Agora se prepara Freak eu vou vir em peso E vou afundar o meu pé na sua cara Cê fala que é liberdade Cê não passa a visão Inveja mesmo Cê já se perdeu Puta Um bonde pior do que o meu Porra Mano Cê viu que a vida ensina Viram uma desgraça mesmo Depois que eu vi tua rima Né não Olha só Não nega O RAP é muita mulher E nenhuma mulher você pega Né não amigo O RAP é torto Kiko Conceição quer falar No Facebook O leque tava morto Mano Cê é fruto de aborto Na humildade mano Aqui cê só dá pala No Facebook ele tá morto Cê tá morto É nessa batalha Com esse flow misera Na humildade Na humilde mano Aqui você não prospera Já o outro vem falar De frente pra esquina Aqui no combate Só que de frente Com nós maluco Não bate Então fica quieto maluco Porque o freestyle é foda É só cruz vagabundo Cala a boca amigo Cê não aguenta Nós não te bate Seu otário Nós te arrebenta Cê fala que vai levar O corpo pro hospício Eu sou incompetente Deixa eu te explicar Só não vou levar Seu corpo pro seu hospício Porque sua mente tá lá Entendeu qual que é a fita Aí moleque Cê é um porco Fraco pra mim Pouco cê significa Tá morto na batalha Aí mano Não muda de assunto Ele tá morto Pode crer que eu te arrasto junto Se matar um tubão Cê vai também Tá entendendo amigo Tá tranquilo Tá tranquilo Vai ser legal A mente dele tá lá Porque ele tá batendo em animal Isso deve ser uma loucura Cê tem que ver Que eu tô pesado Então segura Eu tava é morto Olha o argumento Só que eu tô foda Voltei porque pro diabo Eu virei um tormento Viu como que se faz Aqui é no meu legado Cê não tá acompanhando comigo Que aí 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 Mano Mano Aí Tá entendendo Mano cê tá errado E diabo Expulsou do inferno Porque cê não tava representando Nos versado Falou Olha meu ouvido Já tá entrando em contradição Meu ouvido já tá passando mal Aí já tô perdendo minha visão Daí ele te expulsou Então sai daí moleque Porque se rima fosse skate O seu seria miniatura Tipo tech deck Então aperta o rec Mano cê não rima bem Por isso que eu vou fazendo Conhecimento Quando nós rima As novinha pira Claro que ele tá com o ouvido Doendo O murrá tá subindo na fila Como é que cê quer que não o doia Na verdade parceiro Tá remando a nóia Eu vou te explicar O verso é prático Ele tá no hospício Porque o verso dele é lunático Ele tá ligado Da sujeito homem Na verdade um bom de pior Do seu S Da line do seu bonde Aê tio Na moral Ó Ó Cê tá tranquilo irmão Bota lá pro mato Nós subiu na fila E tamo estourando O ouvido de pela saco Sai daqui Vai ventuar A TV de plasma Nós tá moço Tão aqui É vim Que motoqueiro fantasma Entendeu? Não tem demora Demou com um diá Ó Ó Se acima fosse Se skate você para Eu ia pegar meu skate E quebrar o shape na tua cara Irmão Se você falar de fala merda Se liga só Que suas ideias é muito lerda Irmão Acima não cabem Eu sou louco mesmo Porque Só os loucos sabem Você não sabe nem amigo Se liga Que Ah Cê vê Proceder Proceder Cê ia bater com o shape No cara Não ia doer nada Com esse shape Pepe Né não Sua mente é uma algema Aí Conceição Cê voltou do inferno Tava com saudade da pequena Olha só Nego se toca A gente não faz rap Pra bunda Mano Que ideia de maloca Viu como é que é Mano O pensamento Sem azumento E a E a Saudade da pequena O que foi o menininho O cara tá falando isso na fila Porque ele tá com ciúminho Mas não dá nada É só rima fuleira Hoje o murrá vai cair Igual água de cachoeira Já era malucote Vocês rima Mas aqui na rima Irmão Cês São tudo fracote Não chega nem perto Moleque Aí Igual água de cachoeira Só que o ataque é pique do Vietnã E sua rima tá caindo Mais do que água Descendo um tobogã Amigo O outro fala ali de ciúminho Só que eu sigo no caminho Não é Que cê bate em animal Sabe por que Cê é um retardado Eu vou bater em um animal E esse animal Se chama viado Não sei se tu tem tipo Ou se tu é da floresta Só que cê não manda uma boa rima Ó Vacilão Cê tem que entender Que não é viada Que a pegada é de leão Aqui nós multiplica Cê tem que ver Como que não é pequeno Conteitam pro teu lado Hoje complica Uma ameaça Foi detectada Olha como eu vou te causar Hoje o rim Não tá aguentando Eu contra mim Pô Mó lixo Porque ele não traz A que rima é com o taquicho Não tem a pequena Que legal Ele se inventa Sai, cala a boca Sai dessa sala Cê é leão mesmo Só que é o seu velho Leão de bengala Por isso que cê não representa bem Não convence o raciocínio Você quer começar a me gastar Com esse seu rap Que não improvisado Não versado Cê tá atrapalhado Uma ameaça Foi detectada Tá aí, tá aí O fiado Qual é que é Mano Que isso aqui é talento Já que no rap Cê não